O que é isso? Ela não está Tu achou? Não Só pra me tirar a medidazinha pra cá Não, esse aqui foi meu Esse aqui me deu pra trocar aquele Mãe, intermedia aí, mãe Tu não tá fazendo nada Só pra ela marcar Pra marcar Olha aqui, olha aqui Olha aqui pra mim É assim Essa aqui Olha cá Olha que lindinho Aqui, olha lindinho Lindinho aqui, olha aqui, Patitinha Ela fechou Esse olho Filma aí Como é que vai tirar a medida se ela tá fechando os olhos Filma aí pra eu botar pra Joana O que é isso? Vou me tirar Tá aqui, olha Eu sou abençoada que eu tenho um povo que é quem tem amigo na praça Não tem dinheiro na caixa Talvez ninguém quer escrever Deu os olhos Eu não vou escrever não Ah, fez camisão Que zaga é nada Olha pra cá Pera aí, é só pra marcar Pra poder botar uma lente nova Fica bem gatinha, fica Tá terminando Deixa eu te dizer um segredo Deixa logo ela fazer Porque senão ela não deixa você dormir Vai ficar aqui Deixa eu te dizer um segredo É Deixa eu dormir Eu durmo a longe toda Só uma medida agora Viu? Só umazinha É só pra marcar aqui Pra marcar, pra botar a lente nova Só um Ó cá Só descer Olha ali ó Olha ali ó Aqui ó Aqui ó Olha ali ó E se você passar lá na roxa Tem que ser com a roxa Como é que tu vai botar a mão? Olha pra mim ó Tu tem que dizer que ela tem que ficar com os olhos abertos Fica com os olhos abertos Fica com os olhos abertos É aqui, aqui, tá bom Aqui ó Ela não enxerga Ela não enxerga Ela não enxerga Olha aí Não ri não Que é pior Não ri não Que é pior Sai comigo ó Pronto agora não vai mais tirar não Que a mãe não ajuda A mãe não intercede A mãe não intercede? Não conseguiu Não conseguiu Bicho, tá morrendo de sono Ah, galera Vem cá